O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Um homem procurado pela justiça, identificado como Davi Maria Gonçalves, de 23 anos, foi preso na tarde da segunda-feira, 23 de julho, na cidade de Dois Irmãos, região metropolitana de Porto Alegre. O indivíduo estava com prisão preventiva decretada pela comarca de Barra do Ribeiro pelo crime de roubo a estabelecimento comercial. Após a realização dos procedimentos legais, Davi Maria Gonçalves foi recolhido ao presídio estadual de Kamakua.